Oi gente, hoje eu tô aqui pra responder pra vocês uma tag, ou tag, que eu não sabia se vocês queriam que eu gravasse tag nesse VEDA e eu perguntei pra vocês num vídeo se vocês gostariam de ver tags, porque me facilita a vida, gente, sério VEDA não tem como gravar vídeos muito elaborados e todo dia você pensar em ter uma ideia nova, gente, minha cabeça ainda não tá nesse vídeo A tag de hoje que eu vou gravar se chama Espelho Espelho Meu, mas não sai dali, gente, eu sei que quando você ver o nome da tag você já quer ir embora Calma, calma, não sai É bem legal, eu olhei todas as perguntas e eu achei que vai ser legal, vai ser um papo bacana Então fica aí e vamos ver a tag de Espelho Espelho Meu Tem alguém mais bonita do que eu? Eu gostei ali no computador, né, porque o meu celular tá gravando, não tem como eu ficar olhando aqui no celular Então vamos lá, deixei lá aberto no blog de Boca Rosa, então vamos para as perguntas Pergunta número 1 Você gosta do seu nome ou mudaria? Eu não sei se eu mudaria, gente, eu não sei Porque eu acho que Laura, Laura é difícil de ter apelido, só tem um apelido que é Laurinha E se as pessoas não lhe chamam de Laurinha, eu não vou chamar de mais nada Eu sou muito difícil com apelido, eu sempre quis ter um apelido e pouquíssimas pessoas me chamam de Laurinha E eu fico tão feliz que eu dou uma tia de Laurinha, eu fico assim, tipo, oi Laurinha Eu fico me contendo assim com a felicidade, eu digo, oi E eu, por causa do apelido, eu queria ter um apelido e não ser chamada de Laura Mas poucas pessoas me dão um apelido Então, a segunda pergunta é Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Gente, eu tenho 21 anos, pra quem não sabe, eu gostaria de ser mais nova Eu queria estar terminando a faculdade daqui a um tempo E eu só vou terminar a faculdade, gente Não vou nem dizer pra vocês Pausou ainda 4 anos que eu terminar a faculdade, então com 25 anos eu vou me formar Eu queria me formar mais cedo, então por isso que eu queria ser mais nova Pergunta número 3 Você gostaria de ter nascido loira, morena, ruiva, negra ou mulata? Eu queria ter nascido loira, porque eu acho lindo o cabelo loiro natural, eu acho a cor muito bonita Quarta pergunta E quanto a cor dos olhos? Azuis, verdes, castanhas ou pretos? Azuis, gente! Eu queria ser um loiro dos olhos azuis Obrigada mãe, obrigada pai por serem loiros e olhos azuis Que nasceu eu assim, linda 5. Seu cabelo é natural ou tingido? Gente, meu cabelo Eu acho que a cor natural é mais ou menos essa Mas como vocês sabem da minha história, eu precisei abafar o tom do meu cabelo Então eu tive que abafar no caso, então eu tive que pintar todo de uma cor só Então ele tá tingido por causa disso Mas eu acho que a cor é só mais um pouquinho clara do que isso, gente Não é muito diferente disso não, meu cabelo A cor do meu cabelo Mas tá pintado porque eu tive que abafar o loiro Pergunta número 6 E aí? Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Gente, eu sou muito pequena, eu não tenho nem 1,60m Eu devo ter 1,58m Não tenho nem 1,60m Então eu gostaria de ser só um pouquinho Eu queria ter 1,60m Eu queria ter 1,61m Só um pouquinho Agora eu não queria ser alta Não queria ser altona Aquela bicha pá, não, altona não Eu gostaria só de ter 1,61m 1,60m Eu acho que ficaria bom pra mim Vamos lá, eu tô achando que tá escuro, Bial Vazio Sabe que tá escuro? Eu acho que já tá escurecendo, mas vamos lá Pergunta número 7 Gostaria de ser mais magra ou mais encorpada? Eu sou bem magrinha, gente E eu gostaria de ser um pouco mais encorpada Por isso que a gente vai pra academia Eu sou aquela tipo que eu como tudo o que você quiser, gente Eu como tudo o que eu quiser E eu não engordo, eu não engordo em nada Agora um dia sem comer, eu emagreço 2kg Pergunta número 8 Você é mais menininha ou mais descolada? Descolada Eu acho que eu sou mais descolada, gente Porque eu não tenho muita frescurinha Eu não sou muito chegada rosa Eu não gosto muito de rosa Então eu me considero na categoria mais descolada mesmo Eu adoro usar tênisinho, por exemplo Pra você ver a diferença A minha amiga se enquadra numa menininha E não se enquadra numa descolada Por quê? Porque ela não usa nem tênis, gente Eu amo tênis Eu amo tênis Eu não uso tênis pra todos os lugares Então eu posso me considerar na categoria descolada Pergunta número 9 Você prefere calça jeans ou short jeans? Gente, vê só Quando eu tô com o corpo que eu gosto Com os quilos que eu gosto Aí eu gosto de usar short Mas quando eu tô um pouquinho abaixo do peso Do que eu queria estar Aí eu gosto de usar calça Pra não chamar tanta atenção nas pernas Eu fico calculando isso Se eu tô um pouco mais magra eu uso calça Se eu tô um pouco mais cheinha eu uso short Pergunta número 10 Vestido ou saia? Saia, gente Eu amo saia Saia de cintura alta Saia rodada Saia longa Muito mais do que vestido Vestido, assim, é muito bom Porque é uma peça só Que você bota e fica mara Eu também amo Amo muito vestido Eu acho que fica top, é? Mas entre esses dois Eu tenho mais saia Então saia A pergunta número 11 Macacão ou jardineira? Gente, eu prefiro macacãozinho Eu acho lindo o macacão Mas eu também amo jardineira Pensei agora Mas eu fico na categoria macacão Acho bem bonitinho Eu acho que fica tão acenturadinho Ai, eu acho lindo E tá se usando muito, né? Eu amo A pergunta número 12 12 É Você prefere usar rasteiras ou saltos Ou tênis e chinelos? Eu prefiro usar tênis e chinelo Porque eu amo sapatênis Amo tênisinhas E eu não gosto muito de sapatilha Então, tipo, chinelo eu gosto Rasteirinha eu gosto Mas sapatilha eu não gosto Então fica na categoria Chinelos e tênis Pergunta número 13 13 13 Você compra mais Maquiagem e cosméticos Ou roupas e acessórios? Eu compro mais roupas e acessórios, gente Eu tenho meio que ir na casa Que é só com maquiagem e cosméticos Sério, eu só compro mais úteis Mais, mais úteis Vou gastar 20 reais num rímel, gente Eu fico pensando Pensando Um rímel Um rímel 20 reais 20 reais Um rímel Aí eu vou e compro Aí eu vou e compro Mas roupa, minha gente Se tiver O preço eu compro roupa E se tivesse categoria sapato Eu ia ficar categoria sapato Pergunta de número 14 Você se arrumou mais para o dia Tarde ou noite? Depende de como está o meu astral Se eu estou mais animada Se eu estou mais animada de manhã Gente, eu me amo de manhã Mais inspirada à tarde Depende da inspiração Não é pra ali Agora, claro Tem umas festas à noite E à noite a gente se arruma mais, né, gente? A gente pode ousar mais na maquiagem Tudo Então, pra se arrumar, sim, noite Mas também depende Se eu não quiser me maquiar de noite Eu não vou maquiar 15 15 Que celebridade você gostaria de ser? Deixa eu pensar, né? 15 16 16 Não sei, gente Não sei, não sei Vou pular, tá? Vou pular Vai ficar meio respondido essa A pergunta de número 16 É se definir em 3 palavras Difícil, gente Eu não sei o que definir Pequena Eu sou muito pequena É... Eu sou braba E eu E eu sou desinibida Sou pequena, braba e desinibida Sou eu Acabou Acabou, gente Daí é muito bom, gente Acabou já, já acabou Tchau, Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, gente Se você gostou da tag Se você quer que eu grave mais tags Comenta aqui embaixo Laura, grava tag tal Laura, grava tag tal Tal, tal E aí eu venho gravar pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham gostado das minhas respostas E é isso Tchau Até amanhã, gente Beijo pra vocês Tchau, gente Eu amei Respondendo Tchau Tchau